Olá meninas, boa noite, bem-vindas ao meu canal, meu nome é Paula Martins. Hoje vou trazer um vídeo bem breve de umas compras que eu fiz há um tempo atrás, quando eu fui ao Porto, essas compras estavam acumuladas e, portanto, resolvi mostrar a vocês, o que está aqui dentro deste saco da Primarca, são coisinhas que eu, algumas eu já usei, só que está tudo aqui intacto para vocês verem, vou dar o preço e a opinião dos produtos que eu já conhecia, que eu já conheço, que eu já usei. Pronto, se vocês gostarem de algum produto e queiram que eu faça algum tutorial ou um tutorial completo com maquilhagem da Primarca, que vocês escrevam aqui em baixo, está bem meninas? E para este vídeo não ficar assim muito longo, eu vou começar, vou tirando do saco, vou mostrando a vocês, assim é mais fácil, mais simples. Eu vou começar com as toalhitas da Primarca, que elas vêm assim, de dois paques, um e meio, ok? Estas foram a Facial Cleansing Wipes Oil Balance, para peles mistas, um e meio, dois pacotinhos, vem 25 toalhitas cada um, ou seja, um e meio, 50 toalhitas, está aqui, ok? Outra coisa foi este eyeliner, eyeliner em gel, vou mostrar a vocês, foi 2,50 euros, como podem ver aqui, ele é preto, claro, ele traz assim um pincelzinho, ok? Ok? Assim, e o produto está aqui, como vocês podem ver, está intacto, ok? 2,50 euros, este eyeliner, eu acho que ele é, deixa eu ver, acho que ele é pigmentado, deixa eu experimentar aqui para mostrar a vocês. O pincel, o pincel é que eu não sei, pronto, eu ainda não usei, portanto, eu vou experimentar e, quem sabe, não faço uma maquilhagem assim e mostro a vocês como é que ele fica, como podem ver, ele fica assim, ok? Vou pincel isto para aqui, no meu cesto, que é para caber tudo. Também, duas esponjinhas, estas assim, foram um e meio cada, ok? Esta tem um corte assim, esquisitoido, assim, mas pronto, esta assim, verde, eu não usei mais, já vou mostrar a vocês. Estes, ou, esta assim, ela é meia dura, não sei, ela é úmida, como é que, como é que é, também vou experimentar, vai para o saco. Esta também, um e meio, parece mais mole, esta parece ser mais mole. Assim, e se corta assim, pá, 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 aplica a base, aqui o corretor, vamos a ver, 1,50, muito bom. Outra coisa que eu comprei, mas já não tem a caixinha, que isto aqui, acho que foi 2 euros, é uma escovinha facial, de um lado tem essas borrachinhas assim, para massagear, mas eu raramente uso este lado. Eu uso bastante este, com o meu gel facial, de limpeza, para fazer uma esfoliação no meu rosto. Gosto, a cerda macia, como podem ver, aqui, ela, salvo erro, foi 2 euros, muito bom também, gosto. Também aqui, comprei este brow gel, para sobrancelhas, transparente, acho que existe em castanho, e este aqui custou 1,50 euro, como podem ver, 1,50 euro, ele é assim, ok, transparente, se põe as sobrancelhas assim no lugar, já experimentei, gostei. Primeiro faço a marcação das sobrancelhas com o lápis, e depois, por último, aplico isto, e elas ficam direitinhas no lugar. Eu não usei hoje. Uma máscara de pastanas, que custou 1,50 euro, ela é preta, é uma máscara de volume, Eu abri só para ver o pincel, mas, Ela, pronto, eu notei aqui, que ela sai muito produto, e a tampinha, esta borrachinha aqui, está sempre a sair. Penso que é defeito do packing, Esta máscara, sim, a escovinha é assim. Não sei se conseguem ver. Foi 1,50 euro. Não usei, mas também. Bom, é que tem coisas aqui, que eu já usei. Estas pastanas, Prestiças, maravilhosas, 1,50 euro, as Sultry, Lindas, 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 São muito lindas. Eu já as conhecia. São maravilhosas, Adoro, são muito lindas. Olha lá atrás da cola, 1,50 euro, está espetacular. Dá para usar várias vezes, Sabendo limpar, a seguir. Também estas, assim, Trouxe 1,50 euro, Que são as pastanas, Justiças, Elas são assim, Como podem ver, Não são individuais, São tufinhos, Também são super fácil, De aplicar. Eu gosto muito, adorei. Também traz a colinha, A colinha é muito boa. Espetacular. Conheço, aprovo e recomendo. Um pó, Ai, espera, Vem uma coisa no meu dedo. Um pó facial, Na minha cor, Que é a dark sombré. Não é muito escura, Não é? Está aqui dark, Mas não é. 2,50 euro. O pó, Deixa eu abrir a vocês. Olha, Vocês não levem a mal, Mas me partiu aqui uma unha, A dias, E eu ainda não tive tempo, De arranjar. Portanto, Traz assim, Uma esponjinha. Esta cor aqui, Ok? Dark sombré. Pózinho. Duas bases. Esta aqui, Eu já usei. Esta aqui, Também já usei. Opinião. Esta aqui é uma, Uma base líquida, Que foi 3 euros. A cor foi a tan bronze. Ok? Eu pensava que ela ia ser muito escura, Para mim, Mas pronto, Ela ficou bem, Depois de assentar na pele. É uma base semi-matte, Com uma cobertura média, É o que diz aqui. Eu gostei muito dessa base, Mesmo, Eu aprovo essa base, Não sei se conseguem ver, A minha iluminação, Às vezes, Ofusca um pedaço. Eu gostei muito dessa base, Ela está aprovada, Ela dá para construir, Eu aplico, Duas camadas, Aplico uma camada de pincel, Esbato com a esponjinha, E depois, Aplico, Nas zonas, Onde eu acho que preciso, Uma cobertura maior, E aplico, Com a esponjinha, Para dar o acabamento. Eu gostei, Está aprovado, 3 euros, Adorei esta base, Que é a liquid foundation semi-matte, Oil-free, Espetáculo, Muito boa, Gostei o preço baratinho, 3 euros, E também esta aqui, Que é 2N1, Base iluminadora, E anti-rugas, Que diz aqui, Tem vitamina E, É esta aqui, Ela é uma base, É a dark sombré, Também é um pouquinho, Escura, De cor, Ela está boa, Mas é assim, Eu usei esta base, Uma vez, E no dia que eu usei esta base, Ela derreteu, Completamente, Em pouco tempo, Em 2 horas, Eu já não tinha quase base nenhuma, Eu sinceramente, Não sei se é por causa da vitamina E, Mas eu, Paulinha, Não gostou desse produto, Nananini, Paulinha, Não gostou, Ele traz, Portanto, A base é assim, Ela não é de pump, Assim como a outra, Ela traz aqui, Um corretor, Aqui, Como vocês podem ver, Já andei a testar, Eu não, Não gostei, Ele é assim, Um tom, De pele, Meio acinzentado, Vocês aqui, Não conseguem ver, Mas eu, Na pele, Ao trabalhar a pele, Eu não gostei, Essa base, Sinceramente, Foi 3 anos e meio, Até foi 50 centimos, Mais cara do que a outra, Mas eu prefiro, Muito mais a outra, Eu tenho pele mista, Tenho uma pele madura, Tenho 43 anos, Falo por mim, Eu para mim, Prefiro a outra base, Sem sombra de dúvida, E voltando a Primark, Se eu encontrar aquela base, Eu vou buscar, Mais um, Uma base daquela, Que eu gostei muito mesmo, Esta aqui, Não está aprovado, Por mim, Também comprei na Primark, Que este aqui, Que é aqueles, Já o vei, É aquelas coisinhas, Tipo fio dental, Não é? Que é assim, Para limpar os dentinhos, Isto é um euro, Eles tem lá, Ao pé dos caixas, Sempre a mão, Um euro, Maravilha, Um blush, Um blush, Este aqui, Que é dois euros e meio, Adorei esse blush, É assim, É um blush opaco, Sem brilho, Dois euros e meio, E a cor é, Sunset Strip, Que é um coral, Aqui, Como vocês podem, Não sei se conseguem ver, É uma cor coral, Ok? Vou fazer aqui um swatch, Para vocês verem, Ai, Não dá para ver nada, Não dá para ver nada, Aqui vocês vão ver, Muito clarinho, Mas eu gosto, Ela é pigmentada, Dá assim, Um frescor aqui, A pele, Eu gostei, Imenso, Foi dois euros e cinquenta, Como vocês podem ver, Está aprovado, Alguém gostou, Ah, Também, Isto aqui foi um euro, Era um euro e meio, Estava um euro, Que são três esponjinhas, Esponjinhas, Faço as esponjinhas, Assim de maquilhagem, Que eu gosto, De usá-las úmidas, Ah, Dá muito jeito, Essas duas, Estão aqui dentro, Do estojinho plástico, Se a gente quiser, Me ter na necessaire, Para não se sujar, Para levar a viagem, Está aprovado, Um euro, Espetacular, Mais um disquinho, Daqueles de limpeza do rosto, Uma esponjinha de silicone, Que eu adoro, Já tinha uma, Que eu comprei na Primark, O ano passado, E esta aqui, Ai, Mostrar a vocês, Como é que ela é, Ela é assim, A gente mete aqui, Os dedinhos, Quando vamos lavar o rosto, Aplicamos o, No rosto, O gel, Eu uso o gel, Tipo um sabão, Não é, Estou a usar um daqui, Que eu estou a amar, A gente aplica, Umedece, E vai esfoliando, Massageando, Todo o rosto, Ela tem assim, Estas nervurinhas aqui, Como vocês podem ver, É toda de silicone, Flexível, Ela não agoa, E ajuda bastante, A limpar o rosto, Inclusive na área dos olhos, Ela não agoa, É maravilhosa, Adorei isto, Adoro, E ela foi um euro, Como vocês podem ver aqui, Ok? Um euro, É tudo com as baratinhas, Portanto, Ai, Uma paleta, Custou seis euros, Ok? Smoke Eye, Ela tem, Dez sombras, Ok? Vou aqui para vocês verem, É assim, Já andei aqui a fuçar, Como vocês podem ver, Ela traz aqui um pincelzinho, E traz essas cores, Que eu vou mostrar a vocês, Essas coresinhas aqui, Ui, Lá vai o pincel, O pincel é assim, Ok? Assim, Pronto, Pincel, Pincel eu não gosto muito, Mas, Portanto, Vou mostrar aqui, Fazer aqui um swatch de algumas, Aqui, O que é que eu acho, Deixa eu ver aqui, Este preto, É assim, Está aqui, Elas são, Algumas cores, Não são muito pigmentadas, Mas, Por exemplo, As cores com cintilância, Eu acho que elas têm, Uma pigmentação, Melhor, As cores com cintilância, Mas, Pronto, Ela, Ela esfuma bem, Esfarela um pouquinho, Algumas cores, Algumas, Não são todas, Mostrar aqui o castanho, Não sei se conseguem ver, O castanho, Pronto, É assim, Eu, Eu gostei, Mas, De algumas cores, Não foram todas, Para ser muito sincera, Essa paleta, 6 euros, Zemochiay, Ok? Da Primark, Outra coisa, Foi, Ai, Este, Este cremezinho aqui, Com vitamina E, Lá, Tal vitamina E, Mas, O creme eu gosto, Ele é bastante hidratante, E, Ele é luminoso, Ele ajuda, A dar uma iluminada, Assim, Na pele, Ele não tem proteção solar, Não tem, Mais um creme, Para a gente dar, No rosto, Antes da maquilhagem, Antes do protetor solar, Tem um cheirinho bom, Um cheirinho, Assim, Floral cítrico, Acho eu, E ele custou, Já vou dizer a vocês, Mas, Eu acho que custou, 3,50, 3,50, Ok? Estava a precisar, De um creme hidratante, Já experimentei, Aprendei, Está aprovado, Este, Este kitzinho, Que eu também, Ainda não usei, Que é kit, De sobrancelhas, Este, Brown kit, Para sobrancelhas, Foi, 2,50, Ele traz aqui, Vou mostrar a vocês, Caramba, Meia hora, Para abrir, A embalagem, Portanto, Ele traz, Este, Uma pinça, Traz aqui, Como podem ver, A pinça, Aqui, Um pincelzinho, Mas, Eu gosto de usar os meus, Os pincéis que eu tenho, Ele traz aqui, Tipo, Um, Uma cera, Não é? Assim, Traz esta, Este, Pozinho, Aqui, Este, Tipo, Uma sombra, Não é? Para as sobrancelhas, Isto para iluminar, Penso eu, Aqui debaixo, Essa zona aqui debaixo, Para levantar o olhar, É isto assim, Eu acho que este produto é bom, Eu tenho, Tenho, Um bom feeling, A respeito, Desse produto, Que está aqui, Vem nesta caixinha, 2,50, Eu não sei, Se isso tem alguma cor, Mas, Eu penso que não, Eu não vi outra, É só isto aqui, 3,50, Quintezinho, A linha, Estimou, A linha, Gostou, Bastante, Vamos ver, O que mais? Ah, Outra, Máscara de pestana, Só que esta, É waterproof, Por, Incrível que pareça, Eu não tenho, Nenhuma, Máscara de pestana, De pestanas, Waterproof, Ela foi 2,00, Eu vou tentar, Abrir aqui, Para mostrar a vocês, Portanto, É waterproof, Como eu estava a dizer, 2,00, Está aqui, 2,00, Eu não tenho, Nenhuma, Não tinha, Nenhuma, Máscara de pestana, Olha, Borrachinha, Eu gosto, Assim, De silicone, Borrachinha, Paulinha, Gostou, Parece que ela é boa, Pelo menos, Olha, Esta coisinha, Não salta, Né? Agora, Como eu vou, Vou à praia, Gosto de dar, E tal, Só para dar, Assim, Um lookzinho, Meio, Meio, Praia, Que até, Para a praia, Eu vou maquilhada, Assim, Tento ir maquilhada, Para a praia, Pronto, Outra coisa, Também, Foi um, Erimei, Estes dois lápis, Que são, Eyeliner, PENCEL, São dois lápis, Eu já tive aqui, A fuçar também, Mas eu não queria, Tipo, Ah, Traz aqui um apontador, Uma para lápis, Apontador é brasileiro, Desculpa lá, Mas eu sou meia brasileira, Não sou brasileira, Mas sou, Sou meia, Portanto, Aqui, Ele é bem pigmentado, Olha, Olha o risco, Ele é bem pigmentado, É, E traz dois, Por um ano e meio, A para lápis, Está muito bom mesmo, Só mesmo na primar, Maravilha, Quem me dera, Que essa loja, Viesse para a madeira, Juro, Quem me dera, Era uma maravilha, Vou meter isso para ali, Uh, Está calor, Essas lâmpadas, Estou a derreter, Pronto, Também, Outra máscara, De pastando, Ah não, Não, Isto não é, Isto é um, É um graphic liner pen, Eu já vou abrir para mostrar a vocês, E ele custou, Uh, Acho que foi um eiro e meio, Eu já volto, Uau, Ele é assim, Parece um acetato, Agora eu vou experimentar, É a primeira vez, Ai, Muito pigmentado, Olha, Vou fazer aqui um eyeliner, Uau, Risco grosso, Não é, Mas dá, Dá para fazer fininho, Dá, Não é muito fininho, Mas pronto, Não tem, Não tem cheiro, Ele foi um eiro e meio, Acho que foi, Eu não me lembro, Peço desculpa, Mas acho que foi, Acho eu que foi, Eu não tenho mais o talão, Ah, Este cabuqui, Este cabuqui, Que fofinho, Que coisa mais fofa, Até um pequenininho, Espera que, Ai, Estou vou abrir, Pronto, Este cabuqui, Que foi, Dois e cinquenta, É assim, Sintético, Claro, Não é, Mas é muito fofinho, Assim, Para aplicar pó solto, Assim, Da, 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 Hum, Fofinho, Hum, Gosto, Dois e cinquenta, Dois e cinquenta, Ah, Que mais, Ah, Já agora, Pincéis, Vou mostrar a vocês, Os que eu tenho aqui, Fechados, E os que, Eu, Em, Os que eu já usei, Pronto, Vou começar pelos que eu já usei, Este assim, Fofo, Ok, Este aqui, Eu acho que foi, Dois e cinquenta, Acho eu, Tem aqui, Fofinho, Pequeno, Tem este assim, Para pós, Para blush, Este eu uso mais assim, Quando quero fazer assim, Um contorno, Ok, Gosto muito desse pincel, Este língua de gato, Ok, Língua de gato, Com, Este, Este língua de gato, Mais pequenininho, Para, Cansealer, Ok, Este que eu adoro, Ele esfuma tão bem, É dos meus favoritos, Sério, Ele é dos meus favoritos, Ele, Para esfumar aqui, É uma maravilha, Ela é maravilhoso, E tem este aqui, Essa parte assim, Que é um, Um, Pincel chanfrado, Não é que se chama, Acho eu, Ele é maravilhoso, Adoro, Foi um e meio, Este aqui, Fofinho, Lindo, Maravilhoso, Foi dois e meio, Também, Já usei, Está aqui, Ela tem um corte assim, Que a gente pode fazer, O contorno, Aqui, Também podemos aplicar, Aqui o Cansealer, Espalhar o Cansealer, Aqui assim, Aqui assim, Uma maravilha, Pronto, Tem mais aqui, Um língua de gato, Daquilo, Eu tinha dito, Dois e meio, Não, Mas ele foi dois e, Acho que é igual, Este aqui, Está, Ainda aqui na caixinha, Paulinha se previne, Este aqui, Que eu adoro, Está aqui, Foi dois e meio, Também, Está aqui um guardadinho, Aquilo que eu amo, Um e meio, Que é este aqui, Fofuxo, Um e meio, Maravilha, Espetáculo, Língua de gato, Eu enganei-me, E trouxe, Mais um, Agora eu tenho, Três línguas de gato, Da primarca, Fazer o que, Né? Agora não dá para trocar, Estou aqui na madeira, Não dá, Este aqui, Que eu não experimentei, Que é com esponjinha, De um lado, Língua de gato, Aqui, Vou tentar abrir, Para mostrar a vocês, Está aqui meninas, Ó, Língua de gato, Fofinho, É igual o outro, Não é? Aquilo que eu tenho, Esta borrachinha, Que eu não sei, Mas ela, Deve ser para sentar aqui, O corretor, E a base, Né? Uma pessoa vai viajar, Não precisa levar a esponja, Leva aqui, Este e este, Aplica a base, Tá, 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 Úmido, Pupupu, E está lá, A base aplicada, Vai para aqui, Que eu não vou usar ele ainda, Vai, Vai, Vou por aqui, Que acho que está, Está mal, Pronto, Aqui, Vai para o cesto, Bom, Outra coisa, Estes dois batons, Lindíssimos, Que eu já experimentei, Claro, Vermelho, Já provei, Dois erros e cinquenta, Tá aqui, Cada um, Dois erros e cinquenta, Cada um, Isto é um vermelho, Lindíssimo, Ele é um batom, Só que ele é brilhante, Né? É um batom líquido, E é brilhante, Vou fazer um swatch aqui, Para vocês verem, Eu adorei, É muito pigmentado, Muito mesmo, Isto aqui é o vermelho, Acho que está aqui, O número quarenta e um, Este aqui é o zero dois, Eu vou mostrar a vocês, Vocês os dois, Que eu adorei, Este é um coral, Um nude coral, Que é lindo também, Mas o vermelho, É muito pigmentado, Vejam só, Parece vinilo, Ele é lindíssimo, Lindo, Adorei, 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 Foi umas compras assim, Meias a cegas, Mas, Está aprovado, Este aqui é um efeito, Será que é um efeito de boca, Bastante brilhante, Carnuda, Este, E este aqui fica sexy demais, É muito sexy, É maravilhoso este batom, Adorei meninas, Dois erros e cinquenta, Primark, Espetáculo, É um gloss, Este gloss aqui, Que eu não experimentei, Dois euros, Este gloss aqui, Tem vitamina B3, E ele aumenta os lábios, Isso aqui, Dá um, Plum, Plum, Plumping, Lip Gloss, Ele, Diz que dá assim, O efeito de aumentar os lábios, Eu não usei, Não posso dar a minha opinião, E é uma cor assim, Tipo um pêssego, Um nude, Eu penso que ele não deve ser pigmentado, Mas deve ser bem brilhante, Quando eu usar, Se vocês quiserem a minha opinião, Disto, Vocês digam que eu mostro, Com todo o prazer do mundo, Eu mostro a vocês, Também, Um eiro e meio, Um lápis, Que é, Lip Contour Pencil, É um lápis assim, Desta cor, É pra contornar os lábios, Mas muito sinceramente, Eu não vou contornar os lábios, Não, Eu vou utilizar aqui, Na linha d'água, Acho que vai dar certo, Não sei, Não é que dá, Dá, Fica bom, Uh, Gostei, Um eiro e meio, Ok, Eu pensava que era mesmo, Para ser feito, Só que, É para a boca, Perfect Pout, Um eiro e meio, Primark, Outro, Foi este aqui, Lip Liner, Este é para os lábios, E é vermelho, Mostrar a vocês aqui, Muito pigmentado, Até, É um vermelho, Assim, Bastante vivo, Como vocês podem ver aqui, E dá, Para a gente, Até aplicar ele, Como batom, E fica sequinho, E aguenta, O dia todo, É maravilhoso, 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 Também foi um eiro e meio, Outro, Foi este batom, Que foi 250, Que é, Este, Também, É um, Laranja, Um laranja, Assim, Muito lindo, Que é este aqui, Parece aí, Que é tudo vermelho, Mas, É só um, Um laranja, Também, Este foi, Este foi 250, Que é, Tem um acabamento, Assim, Não é, Não é, Aquele seco, Seco, Mas, É bastante confortável, Ele aguenta, Bastante, Porque eu já tinha, Usado, Essa linha, E, Trouxe também, Aqui, Um, Outro mate, Uma, Uma cor nude, Vou mostrar a vocês, Aqui, Ai, Onde é que ele está? Ah, Está aqui, É nude, Vou ver aqui, Para vocês verem aqui, Um tom nude, Lindíssimo, Fica com a boca super, Uau, Linda mesmo, Adorei, Pronto, É assim, E também, É assim, Isso foram as comprinhas da Primark, Acho que não falta nada, Não, Meti tudo dentro do saco mesmo, Para vocês verem, Para vocês verem, Que eu comprei, E tem aqui também, Uma coisa que eu estava à procura, Isso eu já comprei aqui na Madeira, Numa lojinha, Na Rua da Carreira, Uma lojinha de maquilhagem, Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome, Da loja, Não, Não tenho, Não tenho, É uma lojinha na Rua da Carreira, Ao lado de um cabeleireiro, Para quem conhece o Funchal, Comprei, Uma cola de pestanas, Da Ardell, Escolhi a cor, Uma cor preta, Vou mostrar a vocês, Um adesivo escuro, Que diz aqui, Eu já experimentei, Ela é espetacular, Vou mostrar aqui, Ela é assim, Ela quando seca, Fica preta, 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 Ela está assim, Num tom cinza, Mas ela sequinha, Ela fica, Ela fica mesmo preta, Essa cola, Gosto dela mesmo, Ela custou-me, Ela custou-me, Não quero estar a ser tola, Mas acho que ela custou-me 5 euros, 5 euros e meio, 5 euros e tal, Isso dura imenso tempo, Imenso tempo mesmo, Eu não uso pestanas, Nas postiças diariamente, Mas de vez em quando, Gosto de pôr, E a última que eu tinha, Acho que já estava, Não estava muito boa, E provocou-me assim, Um desconforto imenso, Nos olhos, E ficou, Custou muito a sair, Ela ficou muito agarrada, As pestanas, E eu tive que deitar fora, Eu penso que deve ser pelo tempo, Que eu já tinha, Já tinha bastante tempo, Pronto meninas, Eu acho que eu não tenho mais nada, Para falar, Eu já estou aqui, Há 29 minutos a falar, Com vocês, Nem toda a gente gosta, De ver vídeos assim, Tão longos, Mas olha, É assim, Para mostrar, E falar, E mostrar a vocês, O que é que eu, O que é que eu comprei, Infelizmente, Não dá para ser por menos tempo, Meninas, Eu vou me despedir de vocês, Eu agradeço, Por terem assistido esse vídeo, Espero que, Tenham gostado, Se vocês gostaram, Vocês façam aqui, Aqui embaixo, Um likezinho, Só fazer um like, Ok? E, Subscrevam o meu canal, Para, Se vocês tiverem interesse, Em receberem mais vídeos, A respeito de, Enfim, O que for surgindo, Eu vou, Vou baixando, Para o YouTube, Eu só tenho a agradecer, A vocês, A todas vocês, Que têm acompanhado, Algumas pessoas, Que têm interagido comigo, Adoram, Muito obrigada, Pelo carinho, De todas, Um beijinho enorme, Da Paulinha, Um beijinho enorme, Fiquem com Deus, Um beijinho enorme, Da Paulinha, Fiquem com Deus, Fiquem com Deus, Um beijinho enorme, 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 Um beijinho enorme,